...or mais, já esteja minimizada até 70, tá bom? Obrigada, Inza, pelas informações. O anúncio da Corte da Cotuz, que analisa a pandemia aqui no país, mostra que a vacinação é devido em número de internações e de morte. Mas a medicina vai ser dado com o avanço número de casos de covid. O respeito da vacinação é claro, ao diminuir os casos graves de covid e a pressão sobre o sistema de saúde. O que é que ainda permite a redução do número de leitos reservados para a doença em alguns estados. Segundo o último boletim da Cotuz, só três capitais ainda apresentam taxa de ocupação de PIs do SUS acima de 80%.